Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, que foi acusado lá no Fantástico ontem de um monte de coisas. Minha leitura dessa coisa é que ele começou a mexer com gente grande, estão tentando revidar contra ele. Coitado do cara, se segura. Essa notícia foi sugerida por BTZ, Ageu Santos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o Gabriel Monteiro, se você não sabe, é um ex-PM que hoje é vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele começou a fazer vídeos para o YouTube quando ainda estava na PM, então fez vários vídeos legais na época, teve uma popularidade muito grande, foi ligado ao movimento MBL por um momento, depois acho que saiu, e acabou se elegendo vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu suspeito que ele está buscando um cargo mais alto agora. Talvez deputado estadual, talvez deputado federal. E o fato é, ele está com um bom nome aqui no eleitorado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele mudou o foco dos vídeos dele. Quando ele estava na PM, ele fazia vídeos sobre a PM, sobre ladrões e coisa e tal, corrupção na PM e tal. Uma vez que ele é vereador agora, ele tem feito vídeos no papel de fiscalizador da prefeitura. É um dos papéis do vereador fiscalizar a prefeitura. E daí ele tem feito um monte de vídeos nesse sentido. Ele fez uma série há um tempo atrás sobre médicos que iam dormir, que chegavam nas UPAs, nas unidades de saúde, e deveriam dar plantão, mas iam lá e dormiam. E aí ele faz os vídeos sensacionalistas. Ele entra lá, mostra o médico e coisa e tal, mostra o cara dormindo. O cara não deve ter gostado disso não, de forma alguma. Mas ele não deixa de ter uma certa razão ali, né? Eu falei sobre isso na época, eu não sei como são os contratos desse tipo de plantão com a prefeitura, né? Não sei se o médico pode dormir, às vezes pode dormir, às vezes o Gabriel estava errado. Mas que é uma coisa suspeita, é uma coisa que tem que ver realmente se pode isso ou se não pode. E mais do que isso, para a população do Rio de Janeiro, para o cara que está acostumado, principalmente o pessoal mais pobre, que está acostumado a chegar na UPA e ficar horas e horas esperando ser atendido e coisa e tal, ver esse tipo de vídeo é uma satisfação enorme. Caramba, tem alguém ali lutando pelo que eu quero. Não, eu sei que dependendo de como é que for o contrato da prefeitura com o médico, o médico poderia ter direito de dormir ali mesmo, mas para o povo, porra, caramba, eu estou ali, estou machucado, estou numa UPA e não consigo atendimento e tem um médico dormindo lá dentro da sala. Pô, é um absurdo isso. E não parou por aí não, né? Ele fez um monte de vídeos desse tipo e recentemente ele atingiu a máfia dos guinchos, né? Dos reboques aqui no Rio. Uma máfia aqui do Rio que é conhecida, o pessoal, e tem colúnio com a prefeitura, certamente a prefeitura ganha dinheiro com isso pra caramba. Essas empresas saem guinchando o carro à torto e à direito, e aí depois você tem que pagar a multa, tem que pagar o reboque, tem que pagar um monte de coisa para tirar o seu carro do pátio da prefeitura. Ah, mas guinchou de forma errada, né? Cara, em tese você pode entrar na justiça e alegar que guinchou da forma errada, você vai receber tudo de volta que você pagou. Mas pensa, pra uma parte das pessoas entrar na justiça, contratar advogado, coisa e tal, isso é um trabalho do caramba. O pessoal paga e deixa pra lá, pega o carro de volta. É a máfia dos guinchos que tem aqui no Rio. Existe já há muito tempo, e eu acho que tem em muitas outras cidades também esse tipo de máfia absurda. Os caras saem guinchando qualquer um, né? Veja, do meu ponto de vista, se uma sociedade libertária vai ter um lugar pra separar o carro, se você parar em lugar errado, realmente o dono da rua pode guinchar o seu carro e pode cobrar alguma multa por isso. Agora, o que a gente vê acontecendo nesses casos é muito mais do que isso. Primeiro que a prefeitura não é dona das ruas. As ruas são espaços públicos, não tem dono hoje em dia. Então, não poderia fazer isso sob a ética libertária. Mas mesmo sob o papelzinho colorido, eles ignoram, eles não querem nem saber. Eu já falei pra vocês há algum tempo, aqui da Rua do Catete, eles adoram fazer isso. E, embora seja proibido, já é mais do que costume o pessoal parar carro ali e, de vez em quando, aparece lá e segue guinchando todo mundo. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Enfim, ele mexeu com alguma máfia dessas aí. Qual que foi a máfia que deu problema? Porque também teve... Aqui, ele entrou na... Eu não sei qual foi o vídeo. Que ele entrou num depósito da prefeitura que eles roubam camelô. A prefeitura tem esse costume de roubar camelô, de roubar vendedor de rua. O cara tá lá vendendo voluntariamente, ninguém é obrigado a comprar nada do cara. Aí vai a prefeitura, toma tudo dele. E daí ele foi no depósito da prefeitura também exigir documentação, ver se tava tudo certo, o que tava acontecendo, se a prefeitura tava cuidando bem dos bens do camelô e coisa e tal. Então, de novo, eu não vou nem dizer, nem vou entrar aqui, se ele tá certo, se tá errado, se a prefeitura pode fazer isso ou não pode. Do ponto de vista da gente que é libertário, é lógico que não pode. Mas, num papelzinho rabiscado lá, talvez possa. De qualquer forma, pro pessoal pobre, que é camelô, que vê isso acontecer na frente, esse tipo de ação dele é ótimo. Isso bota um limite no poder estatal. Mostra que o poder estatal, o quão é podre por trás a coisa, né? E o fato é, o Gabriel Monteiro deve ter mexido com gente importante nessa história, porque pra conseguir um negócio no Fantástico, meu amigo, não é brincadeira não, hein? E aqui tem os vídeos dele falando sobre o caso, a resposta dele, então eu aconselho que vocês vejam os vídeos dele. Mas, basicamente, o que aconteceu foi justamente que o Fantástico fez uma grande reportagem sobre supostos crimes, assessores dele que saíram da Câmara e que disseram que foram assediados por ele, que o pediam carinho, que não sei o que lá, uma moça que é fotógrafa, ele abraçava ela, não sei o que lá. Uma história bem complicada, na verdade. Repara como é que é o tipo, a típica coisa de tentar destruir a reputação, né? Um monte de gente disse, me disse, qual que é o problema desse tipo de coisa? E aí, ele fez isso mesmo? Será que fez? Por que a pessoa não entrou na justiça na época? Por que não denunciou isso na época? Fica sempre esse negócio, esse jogo de, né, faz aqui, não sei o que lá. O que que tá acontecendo claramente? O Gabriel pisou no calo de alguém muito poderoso. Esse alguém muito poderoso foi o médico lá da UPA, que não quer trabalhar? Foi o cara do roubador de camelô da prefeitura? Foi o pessoal dos guinchos? Não sei. Alguém, alguma dessas pessoas, ou talvez nem seja isso, tá? Talvez seja o fato de, como eu falei pra vocês, ele tá se posicionando muito bem. A chance, eu não sei se ele vai disputar alguma coisa agora em 2022, né? Ele é vereador, o mandato dele vai até 2024, mas pode ser que, justamente por ele estar bem, ele tente uma cadeira de deputado estadual ou deputado federal, então, ele tá muito bem. E aí, pode ser que o pessoal esteja preocupado com isso, né? Justamente ele tem essa coisa política toda a favor dele, né? Tá incomodando alguma facção política aqui no Rio séria, né? Então, no final das contas, fizeram um negócio que era totalmente montado. Dá pra ver claramente. Ah, trouxeram, arrumaram lá os ex-assessores dele? Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo. Dá dinheiro pros caras, os caras falam, porra, mole. Botaram um monte de coisa. E por que esse pessoal não foi na delegacia registrar queixa, então, na época, né? Por esse tipo de coisa, né? O tipo da situação que você vê que é tentativa de destruição da personalidade do cara, né? E ainda veio com um vídeo que ele fez com uma criança que tava precisando de ajuda, coisa e tal. E aí arrecadou não sei quantos mil lá pra criança com o vídeo dele, né? E aí, não, colocamos aqui várias violações do estatuto da criança e do adolescente, desrespeitando a imagem, a dignidade da criança, não sei o que lá. O fato é, tá mais... O que o Gabriel fez? Ele estuprou a criança? Não, nada disso. Ele foi lá e ajudou a criança a arrecadar dinheiro que ela tava precisando. Não porque o estatuto da criança e do adolescente e a Globo já foi exigir lá da Câmara Municipal pra investigar, que não sei o que lá, que tem que tirar o Gabriel Monteiro. Repara o tamanho da pessoa. Não sei quem, não sei qual foi o calo que o Gabriel Monteiro pisou, meu amigo, mas doeu, hein? E se doeu, eu vou dizer um negócio, tenho meu apoio. Sinceramente, parabéns, Gabriel Monteiro. Isso mostra que você pisou no calo de alguém poderoso dentro do Estado, aí, da máquina estatal. Eu não acredito que isso vá muito pra frente. É muito frágil o que colocaram. É lógico, botar isso no Fantástico, Fantástico é sempre uma coisa que dá um up, né? Mas cada vez menos, né? A Rede Globo já foi muito importante na formação de opinião no Brasil, já foi quase unânime. Houve época que uma reportagem dessa no Fantástico, acabou a vida do cara. Já era. Esquece, fim da linha. Mas o fato é que eu não acredito que seja desse jeito, não, tá? Do jeito que tá colocada a coisa aqui, realmente fizeram aí, tá vendo? Pegaram as denúncias. Não, porque me abraçou e passou a mão e não sei o que lá. Para, né? Brincadeira, não. Enfim, no final das contas, é isso daí. Tá mais do que claro o que aconteceu aqui, eu desejo sorte ao Gabriel. Vai ser fácil não, meu amigo. Você pisou num calo poderoso aí, o pessoal vai querer te derrubar mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.